Música Oi pessoal, daqui é o Matinas para mais um vídeo Bem pessoal, este vai ser o último vídeo de Castle Miners no canal Já sabem que amanhã vai sair Ava Amanhã sábado, estás a ver O que é que vai acontecer aqui hoje pessoal? Vai acontecer que eu vou estar a jogar com o pessoal Normalmente o gringo, o assassin e o chtor Vem ai E o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui mandar a matar os gajos todos Vamos andar aqui a matar os bacanas todos Pá, meti isto aqui no modo normal E isso, vamos andar aqui a matar os gajos todos Eles não estão a falar ainda Porque isto fiz tipo uma espécie de Uma pequena introduçãozinha Pronto, para o vídeo E pronto pessoal Espero que gostem O que a gente vai fazer para ai que é andar ai para matar gajos e o caraças E pronto Um até já Bem pessoal, estou ai de volta com o chtor Com o gringo, com o assassin Ai no inicio Digo em boas pessoal Boas Então, quem é que vai morrer? É o gringo Eu não quero saber, eu já estou carregado de bala Tu Nem vai deu Vem se aparece para aqui o dragão Deuzinho que eu vou me preparar aqui de sniper Vá, até já Estou no meu posto já Não quero saber Ai apanhei este Da cá Da cá Eu chamo o admin Eu chamo o admin ao servidor Olha Não desperdices balas Zé Não desperdices balas Não Não é o assassin Estou a falar do assassin Não tem as balas não Estás? Eu tenho quase 10 mil Chega É lá Pera aí Tenho 3 mil e 900 Eu só tenho 500 Mas vamos ficar aqui em cima ou fazer o que? Olha eu vou fazer balas Ah espera dragão Ah apanhei vou fazer bem balas Cá cá seu monstro Vou fazer bem balas Tenho mil e tal Quase 2 mil balas Tá bom Ora onde é que andam os monstros? Estão a ver todos acampados Memo Ah apanhei vou andando até os aliens Bora Ah vou no meio dos aliens Eu vou por cima ok? Também eu Vou para o Gokhtar vai Por Oi O salto diz que isto parece sei lá o que é salto Eiii Ladrão de monstros Nós já estamos aqui ou não? Ei aqui pois Olha eu estropo o carvão Oh isto ficou tudo branco Oh Oh What the fuck Está ali um é meu Ah Fiquei cá abaixo Matos Ui Ui Olha o dragão Olha o dragão Olha o dragão Que boiola O que é que se jainha? Dá-me 5 euro Deixa eu matar alguém Haha Matinas matou Bora 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 Vai buscar o dragão Olha este cabrão nasceu mesmo aqui ao meu lado O Matinas meltou porque tem uma sniper Onde é que ele morreu? Onde é que ele morreu? Olha aqui para apariar aí Olha aqui atrás, olha aqui que deu Ai caralho Eu lhe dei a deadshot Caiu para aí mano Ué Ai estou a ser atacado caralho, foda-se Ai para onde é que ele caiu pa? Oh já desapareceu os itens, desaparecem muito rápido Foda-se Mano, o gajo nasce mesmo a minha beira É mano, vai bora Bora, bora, bora Não, não desista de procurar os itens do homem Os itens do homem dá para criar não sei o que Cenas tipo maradas, C4 e isso E a pois dá, e granadas e o caralho Mas que eu para aqui, para a periga Isso é foda-se, depois logo aparece outro Vai bora, siga Será que ele queiu aqui em baixo? Quem está em baixo? Ninguém está em baixo Sabes que quando vier a noite vai ser pior, não sabes? Está em um lixo Bem Cuidado pa Vocês estão a fazer buracos ai mano Olha, olha, olha este maluco Foda para a azeite mano Olha os aliens, olha os aliens Bora, vamos aos aliens Eu vou matar daqui de cima Grande bicho Anda calma, olhe Foda-se eu estou sozinho aqui caralho, vocês são fodidos meu, deixem-me aqui sozinho, deslixados, dê-me este Foda-se, deixaram-me ali sozinho Ai eu morri, já fostes Olha, já fostes, já perdo as balas todas, agora está tudo foda-se Ai, partiram a ponte Zez Onde é que morreste? Morri lá em baixo todo, ai abaixo Ai não perdi nada, tenho as balas, tenho as balas Tens? Meteres no primeiro inventário e não perdes Eu não sei, eu tenho sempre tudo lá Foda-se, isto está a ficar de noite Mas já aí vou ter Foda-se Foda-se, pode ir longe mas ai na boa Olha que chegou vai ficar perigoso, só diga isto Ei, tenho aqui um dragão à minha beira, está-se a brincar? Um dragão? Foda-se 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 Mas o gringo está aqui a matar os mortos Venham para aqui ter com a gente Nem espera pelo ossácio E aí o ossácio? Claro, ele teletransporta-se Ele não morreu, estava lá e aqui Eu não morro, eu sou especial Foda-se 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 A minha neta tá uma porcaria, mano, é coisa de jogo. Anda gringo, estás a despreçar bolas à tua. Anda gringo. Estava a matar. Bora, bora, segue a ponte, bora. Bora, agora não me mato lá para baixo. Está aqui um. E lá estão vocês a partir a ponte. Foda-se. Foi a ponte de ser destruída. Vocês são fodidos, meu. Partem essa merda toda. E agora fazemos ali um buraco que caíam todos. Seguir a ponte? A minha metralhadora é que é nervosa. Está por dentro. Está por dentro da ponte, sério. Deve estar a gostar comigo. Para ajudar. É que eu faço aqui um buraco e caio lá. É que eu fiz logo também. Fiz um atrasico. Isso é só gajos. Aí, mano, agora está a voz escura. Põe as chinas que os dropam. Ah, está morto, mano. E ao gringo já onde ele anda? Está morto só. De nada em um inimigo. Não sou eu. Ah! Não fui eu. Foi um monstro qualquer. Ainda está com este buraco e fim, que parece agradável. Eu gosto verde, mas parece um ceguinho Só estou a sur, foda-se Caralho Eu tenho a subir, a piscar-me de levar Nem o acho que não dó Bora avance avance bora Aia preciso carregar caralho Seu atacado! Foda-se, caralho! Foda-se! Olha aí, olha aí, um achados, caralho! Olha, nossa senhora! Vem todos ao molho e feio... Olha, olha, já foste! Bora, bora, bora! Para cima, para cima! Olha, filho, vamos ver quem é que volta mais vezes! O assassino está a luz! Morre, caralho! Morre, pá! Deixa-se carregar, caralho! Morre, pá! Morre, caralho! Eu vou usar as pingarmas, que é mais fina! Espera aí, pá! Não faças buracos nem ia cair lá para baixo! Deixa-me carregar as armas! Olha, mas já é a terceira vez que o assassino morre! Morre! Eu fico sempre a mim descovido! Mano, morre! Tem um mar atrasivo! Ai, mano! Que sorte! Que sorte! Que sorte! É, pois quando ficas sem balas é que é fudido! Para carregar-se! Está ali a ponte! Está ali a ponte! Uau! Não me digas que a música não é nem esse motivo! Está ali a ponte! Está ali a ponte! Vem andando, gringo! Ajuda-me! Mete a espada, pá! Olha o dragão! Cuidado, cuidado! Eu estou atrás dele! Estou a disparar para ele! Onde é que ele está, o cabrão? Eu vou matar o Ketor, pronto! Eu morri outra vez! Mataram! Mataram! Ai, onde ele foi? Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, droppou para baixo! Vai em baixo também! Vai acima! Vai lá em cima! O que é que o dragão? Oh my god! Onde ele foi dropar? O que é que o dragão dropa? É Demandos e cenas para fazer TNTs e o caralho! Ah, pá! Não consegui lá acima, caralho! Foda-se! Não é que este cabrão, pá! Que foda! Anda, anda cá! Tá, eu até vou morrer outra vez, mano! Eu não vou, eu juro-te, eu vou desistir de jogar! Calma, gringo! Boa 9 de vida! Já disse o assassino para se matar e vir-te comigo! Ficou num sério! Ficou num sério! Foda-se! Foda-se! Não consegui ir lá acima, Ketor! Consegue! Não está cá nada! Ouviste? É porque já desapareceu, se calhar! Foda-se! 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 Eu apanhei... Não sei oque é isto, mas apanhei... ...cela cena vermelha que deve ser polca ou o que? Ah, é o sangue do coisa, não é? Não deixe? Pó, pó não sei do que. Estou indo a andar ao gringo. Estás a vir, gringo? Oh my god, fiz uma granada. Gringo, estás a vir para aqui? Era a manaica, eu ainda ia ver a minha netra morrer. Foda-se! Estava a beira água, caralho. Eu morri por quê? Porque a minha netra, não sei por quê. Até com este jogo vai assim, ó. Estou na barra azul para ver. Foda-se! Ouça, assim, mata-te, anda até com ele. O que há? Então, olha. Opa, porque eu estou sempre a morrer por causa da net, mano. Está a ficar a dia de que nada estás ao perto da gente. Vai pelo túnel, ó gringo. É, é o que eu vou fazer, mano. Mas eu só tenho que levar umas cenas à arrecadação e já volto. Não, umas cenas à arrecadação. Não, é aqui em casa mesmo. Sol! 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 Granada! Lá, eu estou querendo ficar a minha netra. Olha, vê os montidos chegarem aí. Puuuuuuuuuuuuu! Eu estou querendo ficar a minha netra. Já eu vi. Não fica aí neste urnel ou não venha, mas já volto. Vamos só levar em cima. 5 minutos. Vou ver. Bora! Ô caralho! Morre, caralho! Olha, olha, olha. Olha, 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 olha! Eu estou aqui cá em baixo! Você está em baixo? E aí Eu estou aqui Estamos cá em cima Tenho que recarregar as armas Tenho as armas todas descarregadas mano A medida que o gás vai avançando eles vão ficando mais fortes Morre caralho, então... Estou a usar comigo ou o que? O que? O que? Eu acho que tem uma ferramenta Tem vinho? Tem. É o diabo. Olha outros coisos aliens. Ah fiz outra casa. Queres ir lá? Não. Olha os aliens ali aos chalos. Lá atrás. E o que dora? Olha os aliens. Olha o dragão. Olha o dragão. Foda-se. Não, não, não o matem. Não o matem. Deixem-me estar aqui. Sejam inteligentes meu. Olhem aqui na casa dos aliens. Foda-se. Foda-se. Estou a ser atacado caralho. Dá uma vez para o dragão estar aqui. Não tem. O assassin caiu. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Era o alien, era o alien. Cuidado com o alien. Este aqui já é o verde. Está aqui um alien. Está aqui um alien. Foda-se. Ai, nossa senhora. Foda-se. Morreste? Claro. Então, foda-se. Fiquei eliminado deles, mano. Mano, fui a pessoa que ainda não morreu. A única. Não, já morreste. Não morri não. Eu morri três vezes. Ketor, preciso de balas Ketor. Nem tu estás. Ketor, dá-me as balas Ketor. Ok, estás. Estou aqui. Estou aqui. Dá-me as minhas balas. Não apanhaste. Olha o dragão. Foda-se. Apanhei, espera. Toma. Fiquei com os mole delas. Vá. Olha o dragão. Calma. Vem outro. Já tá. Vai, bora, 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 bora. Já foi, já foi. Bora, bora, bora. Nós temos que matar os dragões todos, não é? Bora, bora. Tipo, é bom? Ou vai. Dropa ou além. Está a saber que vais-vos a barilhar? Ai, caralho. Foda-se. Acabei de longe. Quem é que está comigo? É o que eu estou a dizer para vocês. Vocês deixarem o dragão chegar aqui, entende? Foda-se. Pronto, eu já estou ao meio do turno. Pode-o estar perto de ver já. Ah, rápido, rápido, puto, não apanha essa merda! Oh my god, agora me fico. Foda-se, não é que tu caíste, caralho? E onde estava as cenas? Espera aí, eu apanho as cenas, calma. Ah, morreste, desculpe. E agora vai aparecer ali, que tal já estava ao frente. Apanhaste? Apanhaste as cenas do assassin dele? Não. Eu não apanha nada, meu. Espera aí. Apanhe... Apanhei. Foste tu. Eu acho que apanhaste. Que? Eu tenho 2500 dimens. É isso? Não tens nada. 2500 dimens. Comentei 2500 dimens. Tenho? Revestimento de dimens. Dá-lhe as balas. Dá-lhe as balas a ele. Que balas? Eu não tenho balas. Revestimento de dimens. Revestimento de dimens. Revestimento de dimens não é meu. Isso é dele. Balas? Eu não tenho balas. Tenho as minhas. As balas eu tenho as minhas. As balas eu tenho as minhas. Eu não tenho as minhas balas no segundo inventário. O que achaste sim? Os mais importantes estão no primeiro inventário do inventário. Ai, a minha faca desapareceu, mano. Olha aqui a faca, cara. Se a foda. Bora, bora, segue a viagem. Não estávamos-nos a perder. Quis ajuda. Oitas é um carrinho doe-me para a cidade. Tem algum lugar para O grupo está ali para o túnel. O grupo está ali para o túnel. Doigson de dimens. Eu tenho que�ar aqui. Já sequei pelo para o túnel. E aí E aí E aí E aí Bora 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 Segue 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 Ah eu to sempre aí pelo túnel é para ir por lá não E aí e aí e aí E aí mano eu nunca mais jogo isto sem ter um lancho E aí mano eu nunca mais jogo isto sem ter um lancho Eu tenho que ir no teclado mas preciso levar para dentro E aí E aí E aí É Os Verdes e carassas mano Sassin tau e eu atrás dise já matei A que nada tá Vim дорador maluco E aí E aí Ah, estou sendo atacado, caralho, foda-se. Tenho zero balas. Tenho zero balas. Ah, caralho, anda cá, Assassin. Mete a espada. Deu-te balas, espera aí. Foda-se. Ai, caralho, boé deles, men. Assassin, estás aonde? Anda cá. Olha aí, cuidado com os gás das flechas, foda-se. Assassin. Ei, caralho, ele caiu. Temos que ir para uma casa, rápido, se não estamos fodidos. Ei, mano. O que é isso? Eu não consigo jogar. Estou sempre a ir para aqui, men. Para onde, mano? Oh, mano, eu morro, por causa do que o rato sai do ecrã. Eu morro. Depois acontece isto. Então, o que é que achas que eu te faço? Olha, olha, olha o cabrão. Alguém faça uma bússola para mim. Eu agora não tenho nada a inventar. A-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá? Onde é que é? Onde é que eu ia fazer? Preciso de ajuda! A-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá-Báá-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá. Entra rápido no túnel! Entra rápido! Não sei porque é que não vês comigo, era isso que eu estava a dizer, não sei se... Tem que ajudar, não deixa ele tomar as mães. Bora, bora pro túnel. É, é, toma, toma. Estou aqui. Não dá para dropar balas. Em peco. Está. Vai clicas no A e clicas no lado direito. E dá metade. Acho que não dá. Está dá. Toma. Bora, bora, bora rápido. Não partam o túnel. Já, não partam o túnel, já. Isso aí é fudido. Oh, gringo, é só seguir o túnel. É só seguir o túnel. O túnel está sempre cheio de buracos, os monstros andam por lá. Ah, já, pois é. Desburacar o túnel todo. Pá, eu não tenho aqui como fazer a buça para ti, gringo. Descobre-se a forma por aqui isto ou aqui isto. Olha. O túnel. Bora, 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 bora. Vai, vamos é parar o vídeo aqui E amanhã a continuação Ok, para lá aí Já está lá nos vinte e tal minutos Diga em um tchau, tchau E assim pessoal, amanhã sai mais um videozinho Daí de Castle Miner, está a dizer que ia acabar hoje Mas pronto, vai haver continuação Da nossa aventura Até aos 3000 e tal O gringo fica sempre na base Acampado Camper Então vai pessoal Tchau, tchau Bem pessoal, por agora é tudo Deixem um grande like aí no video E claro, adicionem os favoritos Já sabem, na descrição dos videos Está sempre lá o link da página do Facebook Passem por lá Deixem lá o vosso apoiozinho Um likezinho, não custa nada E pronto, fiquem aí para o canal Assistem a mais videos E pronto, é tudo pessoal Bem, um forte abraço para vocês e Tchau, tchau 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 Tchau